É o novo swing do Brasil Quero não, não quer porquê, por nada não Tu quer fumar? Não quer porquê Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Sola Cristiano, o criador da palomba, também não pode sair netinho Pra ele sair ele tem que ligar 718748258 Ei, tu meu fusquinha, vamos sair, lá na central 3 da palomba toca lá E aí, vai Marli, vem cabeça de galo, vem Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Tem duas nega, vamos arrastar, no Xanadu a gente bota o bicho lá Quem és tu? És boiolão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Só o acristão, é tio, hoje é o... Por que que tu foi casada, tio? É que eu queria ficar em casa Oh, deixa, eu quero levar tu pra comer lá em casa Vou não, na cozinha, eu me li, bora Vou não, por quê? A mulher não deixa não No meu fusquinha, vamos sair, lá na central, três na balomba, toca lá E aí? Lá em Marli, tem cabeça de galo, ré Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não E aí? Lá em Marli, tem cabeça de galo, né? Tu gosta de netinho, né? Eu gosto É porque teu nome é netinho, né? E o meu é gel Ei, tem duas nega, vamos arrastar, do chão na lua a gente bota o bicho lá Quem és tu? És boiolão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou ou não, quero ou não, posso ou não Minha mulher não deixa não, não vou ou não, quero ou não Vou ou não, quero ou não, posso ou não Minha mulher não deixa não, não vou ou não, quero ou não 7187482585 É o telefone do sucesso 3 Napaluma 2011, volume 3 Ui, ui, ui Ui, ui, ui Olha, ui, ui E a mulher não deixa não